A polícia está à procura de um homem que foi visto caminhando às margens da BR-116 com uma mulher de 57 anos. Você vai dizer, ela não pode caminhar na BR não? Pode! Pode caminhar. É. Porém, ela foi encontrada morta próximo ao bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, na manhã dessa terça-feira. A mulher tinha ferimentos na cabeça e estava com as roupas abaixadas. Nossa equipe acompanhou o caso e a reportagem está aqui, pode balançar. A polícia militar foi acionada por pessoas que passavam às margens da BR-116, próximo ao bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, onde o corpo de Carla Suzy Passos Lopes, de 57 anos, foi encontrado. Por volta de 6 horas da manhã, nós fomos informados em via Copom que teria uma mulher caída aqui às margens da rodovia BR-116. Chegando no local, já foi constatado que ela já estava sem vida e com alguns ferimentos na cabeça e algumas manchas de sangue ao redor do corpo dela. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima foi vista caminhando com o homem, que tem diversas passagens na polícia. Carla Suzy foi encontrada com ferimentos graves na cabeça. O indivíduo que foi visto com ela aí na última madrugada possui várias passagens e a gente está em diligências para encontrá-la. O trânsito ficou lento no local. De acordo com o familiar, Carla tinha problemas psicológicos, fazia uso de álcool e drogas. A polícia informou que, além do ferimento na cabeça, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas, dando indício de violência sexual. Quando nós chegamos no local, ela estava já com a roupa, com a calça jeans até os joelhos, deitada, e a calça até os joelhos, com a camisa e uma calcinha. Vai ser feito todos os testes necessários para constatar realmente essa suspeita também do estupro. A PM realizou a escolta no local até a chegada da perícia da polícia civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para mais exames. Para mais exames significa exatamente constatar se houve essa violência sexual, né? É... Que é uma maldade em dose dupla, né? É uma maldade em dose dupla, né? Que aconteceu aí, né? A agressão sexual, que é o estupro. E depois o homicídio, aí. Não contente em estuprar, ainda mata. Agora, a perícia ainda é capaz de saber se houve o estupro e depois o homicídio, ou o contrário. Ou o contrário. Tem que apurar esse caso aí, ó. As imagens, as imagens de circuito aí vão ajudar, né? Ah, com certeza. Tem sempre alguém que passou, que viu, que escutou algo. A região ali é bem movimentada, né? É bem movimentada. Mesmo que tenha sido à noite ou coisa assim, ali tem sempre um movimento ali, ó. Aquela parte de baixo ali, ó. É quando a gente sai ali do mirante para acessar ali o bar de Lourdes. Sempre tem movimento ali. Tem oficina mecânica ali. Ah, sempre vai ter alguém que viu. Viu alguém correndo, passando. Você que tem imagem de segurança nas imediações aí, dá uma conferida aí, ó. Dá uma assistida aí com paciência na movimentação que aconteceu ontem, né? Ontem. Conhecido como segunda. E também na madrugada. Vai vendo aí o que aconteceu. E manda lá para o 181, né? Diz que denúncia. Se você não quiser se comprometer, não quiser se identificar, o 181. Agora, se você quiser se identificar, pode ligar para o 90. Também pode ligar no 90 e falar, eu não quero me identificar, mas quanto que você viu lá, ué? Que é isso, gente? É a quantidade de mulheres que passam ali, né? Que acessam ali um trecho da rodovia para sair do outro lado. Para sair ali num ponto do São Cristóvão. Também lá embaixo, pelo Pérola. Passam ali para acessar o bairro Palmeiras. Vila Ozanã. Nova Vila Bretas. Ali é ligação com tudo isso. Eu, hein?